Eu estou aguardando, se não me atender, vai ser aqui na tribuna mesmo, não tem problema nenhum com isso, entendeu? Então assim, eu penso, eu quero que todas essas ruas da nossa cidade sejam contempladas, pode contar com esse vereador, com o apoio desse vereador, para que todas essas ruas sejam contempladas, mas eu não posso admitir que uma obra que está já 50% pronta, que é a da Travessa das Acácias, fique lá estacionada e se inicie uma outra do zero. Eu acho que deve terminar primeiro a da Travessa das Acácias, entendeu? Deve se terminar aí, a da Travessa das Acácias e depois começar outras e outros e outros calçamentos que precisam, né? Existem vários bloqueamentos aqui, principalmente, bloqueamentos que tem mais de 10 anos na cidade, sem calçamento, mais de 10 anos, né? O senhor tem uma indicação aqui, do calçamento ali da rua, da ex-vereadora Celeste, tem mais de 20 anos, né? Aquele bloqueamento cheio de moradias e sem pavimentação, entre outros. Então é uma cobrança desse vereador. Os meus colegas que me antecederam aqui, em especial a vereadora Juliane, falaram das câmaras. Eu tive essa semana visitando algumas unidades. Infelizmente, todas as unidades, as câmaras, não funcionam como deveriam. Infelizmente. Infelizmente. Eu tenho foto, vereador Juliane, dos postes, foram instaladas 5 câmaras de longo alcance no nosso município, que funcionaram por um período de tempo, pararam, não funcionaram mais, e algumas dessas câmaras foram retiradas. Exemplo. Uma câmara que fica ali no ponto das câmaras, aquele ponto do cafezinho, eu tenho foto do meu celular, tirei essa semana. Tem uma câmara ali, na rua da Palmeira, no tocha ali onde fica, tinha uma câmara ali, onde fica ali o vereador Zéz, foi retirada também. Tem uma câmara na praça, onde é o Teixeira de Freitas. Infelizmente, não funciona. Eu fiz o ofício ao chefe da guarda, o seu Paulo, solicitando, em caráter de urgência, informações a esse respeito. Inclusive, entreguei no protocolo da prefeitura, esse ofício já tem mais de 10 dias, estou aguardando respostas. Mas também já estou aqui, sinalizando. Conversei também pessoalmente com ele, com o seu Paulo. E vou cobrar, esse agradecimento a esse respeito. O senhor, pela paz, Mariana? Como é que foi o direito? Em uma situação assim, e a central está onde, de 23 mil reais? É uma pergunta. E, mas, a cara vai dar a mani de morar? Descenda para mim. A mani de morar? Eu... Alguém tem essa resposta? Eu não tenho. Infelizmente, quando eu tenho a resposta, vai estaria com o D&D. E vai estaria com o D&D. Então,よろしく... Pai, mas, como eu fico comigo. Eu não me vejam essaória com o D&D.